Fala galera, beleza? É o seguinte, molecada, hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo lá da live, então se você ainda não acompanha as lives lá no Facebook, primeiro link aí na descrição, fb.gg barra canalvgames, estamos jogando vários jogos maneiros lá na live, então se você quiser acompanhar, dar risada, zoar, trocar uma ideia, link na descrição, curte lá a página, segue nós, e lembrando também que a gente criou um novo canal, o vídeo aí do novo canal vai estar na descrição pra você dar aquela força, seguir, comentar, curtir, e é isso, quando tiver vídeo aqui, não tem lá, quando não tiver vídeo aqui, tem vídeo lá, então é isso, se inscreve lá, dá essa moral pra nós, tamo junto. Furtado, presta atenção pra cair direito agora, hein? Ué, eu fiz o que você falou. É, você fez o que eu falei, eu fiz exatamente o que eu falei e eu caí certo, você caiu errado, e aí? Você falou, você falou, abre o paraquedas, olha pra cima. Olha pra cima, joga o mal de tudo pra cima e abre o paraquedas. Ativei o rato agora, furtado, vambora. Aí, já apareceram pra me dar tiro, eles vêm atrás de mim. É porque você é melhor, mano. É bote, furtado, é só matar, mano. Eu sei, mas às vezes me pega desprevenido, ué. Não afoba, ué, tá chorando por quê? Sem afoba, sem afoba. Mostra a sua habilidade, velho. Se eu achasse um silenciador aqui pra M24, hein? Ah, meu f***! Tiro de M24 no popote. Tá luteando meu morto aí, né? Eu tô, não tava sem arma boa, tu já deve tacar arma boa. Vamos ver onde vai cair o droga. Uhul! Tô tomando... Olha lá, nunca tá carregada. Eu acabei de pegar. Caralho, assim, você tá meia hora correndo igual uma pamonha. Por que você não acerta? Por que minha arma nunca tem bala? Eu coloco pra recarregar, mas nunca tem na hora que eu vou atirar. Mas você tem que esperar fazer o movimentamento do bagulho, minha guerreira. Mata lá o cara lá, ó. Eu não matei ele. Oh, desgraça. Toda hora que eu vou usar a arma, não tem munição. Ah lá, mais um aqui, ó. Vindo aqui na nossa frente. Errei. Acertei. Acabei de botar pra recarregar. Caraca, eu não consigo acertar. O botzinho vindo aqui. Faleceu. Só aperta, a coisa vai lá longe. Depois a gente se encontra. Porra, outro drop, mano. Cara, o que é que é essa? Essa merda é sniper? Projeito não. Nem lembro mais como é que funciona essa parada. Ah, nem fudendo, mano. A gente vai brigar esse. Aqui, ó. Esse aqui é player. Onde? Você que tá aqui do meu lado? Tô. Lá longe, ó. Ah, eu tô vendo. Olha lá, não vou acertar tiro nesse cara nunca. Tem que ser de sniper, meu amor. Roubaram minha quilma. Tem gente aqui em cima dessa casa, Cíntia. O que que é isso? Tá aparecendo aqui na tela que eu recebi alguma coisa. Ah, aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Aqui aonde? Quinze. Passando, correndo. Tomou tiro. Isso é bote, isso é bote. O cara tá ali na casa ainda? Não sei. Vou ver agora. Atrás. Os caras tão atletando aqui na frente, mano. Eu vou subir nessa casa pra ver se tem gente. Eu acho que não tem mais, não. É, aqui não tem mais, não. Eu acho que o meu jogo tá baixo. Tem cara aqui, ó. Atrás da árvore, aqui, ó. Eu não tô escutando bem. Olha lá. 70. Cuidado, não fica com a cabeça parada assim, não, Cíntia. Tá vendo? Ah, me deu um tiro só. Eu tava deitada. Mas dá pra ver, meu amor. Você tá deitada na frente do bagulho que dá pra ver? Porra, eu tô falando. Deita de novo. Vai pra casa, vai pra casa. Sai, 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 sai. Eu tô tentando. Ela fica deitada na frente do cara, né, mano? Tem um bot aqui embaixo. Será que o bot tem? Tem, não. Tem na direita e na esquerda. Você tá muito aberta. Ué, pra onde eu vou, não tem. Eu tenho que sair do safe? Não tem pra onde ir. Tô tomando cheiro de cima da montanha. Nossa, tô na merda. Não tô vendo ninguém. Eu vou tomar da esquerda, velho. Tem na esquerda e na direita. Pode ir em cima da montanha. Eu não sei. Eu só escutei o tiro. Não sou. Visão ultra raio-x, não. Ali da direita eu já achei. Tá dentro do barracão ali. Você vai morrer. Tem dentro do barracão aqui, ó. Esse primeiro barracão aí na sua direita. Vai tomar tiro deles. Agora você vai tomar tiro das costas. Os caras não estão. Cuidado. Mas só na agachadinha. Só no deitadeito. Só no minhocão. Minhocão, minhocão, pra relembrar. Ó, usa a laranjinha e o azul, mano. Sim, gente, você ficou bem aberta, meu amor. Fica aí deitadinho, minhocão. Ah, eu tô tomando tiro. Tem um cara 150 atrás da árvore. Tá vendo? Olha lá, o cara passou correndo. Tá atirando nos caras aqui do galpão. Só falta aqueles dois do galpão agora. Tá mirado aí. Foi lá pra trás. Ué, eu tô morrendo. Minha tela ficou escutada. Eeeeeeey, bitch, get out of the way. Oh, bitch, get out of the way. Yeah, bitch, get out of the way. Bitch, get out of the way. Bitch, get out of the way. Só fui mesmo pra ganhar. Eu só fiquei passeando. Bitch, get out of the way. Hey, é nóis.